Ele é Jeová Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão Jeová, Shalom, o Deus da paz eu sou O Deus de Israel que é eterno Ele é Jeová, o Deus que pode curar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é Jeová, Senhor Supremo Ele é Jeová, o Deus que pode curar Ele é o Provedor, Jeová Jiré O Deus da salvação, seus Messias Seu Filho enviou e aqui testemunhou Ele é Jeová, o Deus que pode curar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é Jeová, Senhor Supremo Ele é Jeová, o Deus que pode curar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é Jeová, Senhor Supremo Ele é Jeová, o Deus que pode curar Cante aleluia, cante aleluia O Deus que cura Cante aleluia, cante aleluia É Jeová, o Deus que cura Cante aleluia, cante aleluia